Hoje vamos falar sobre segurança jurídica. Muitas pessoas não sabem, nunca ouviram falar sobre isso, principalmente nós que somos da ASPE, Sala de Segurança do Trabalho. E aqui eu quero trazer essa pauta muito importante para você que é empresário, também é trabalhador de serviço e até mesmo funcionário CLT. E aqui eu vou trazer detalhadamente, de forma clara, quais são os objetivos e por que você tem que se preocupar de fato com a segurança jurídica da sua empresa ou do seu cliente. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Angelo Santos e neste vídeo eu vou falar sobre segurança jurídica. Muitas empresas, muitas pessoas estão trabalhando somente pensando na segurança jurídica, mas não sabem do que realmente se trata e como a gente deve trabalhar a segurança jurídica. Eu sendo empresário ou eu sendo engenheiro de segurança do trabalho, preocupando com o lucro e os envolvimentos do meu cliente e também preocupando com os meus colaboradores. Então, eu vou explicar tudo neste vídeo de uma forma muito clara e muito objetiva para que você, a partir de hoje, não venda e não trabalhe somente pensando em saúde, segurança do trabalho. Pense em segurança jurídica da sua empresa e do seu cliente, beleza? Mas antes disso, eu gostaria muito de você se inscrever a este canal, nós temos uma nova meta, né? De 10 mil inscritos, então já clica aqui embaixo e se inscreve, ativa o sininho e até o fim deste vídeo, se você realmente gostar, deixe seu comentário aqui que é muito importante também. Não esqueça de deixar o joinha, beleza? Mas o que é realmente segurança jurídica, né, João? É mais uma coisa que você inventou ou não trazer uma novidade para a gente aqui? Não. Sempre existiu e sempre vai existir. Por isso que existem os advogados que ajudam de alguma forma os clientes. Mas falando o que realmente é, vou tentar traduzir para vocês isso aqui. Segurança jurídica é o princípio de prezibilidade e coerência da aplicação das leis sobre o ambiente de negócio, garantindo que aos investidores e empresas um cenário mais previsível, razoável e estável para maior segurança entre as relações de negócio. Traduzindo esse tanto de palavra aqui, é você cumprir leis. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo que eu gabi aqui também, chamado Compliance, né? Você vai clicar aqui, ó, e vai dar uma olhadinha, porque ele é muito importante para você entender realmente como é que a gente vai trabalhar os requisitos legais e atendimentos legais. Mas vamos deixar mais claro isso aqui. O empresário, ele não trabalha com saúde, segurança e trabalho. Ele não quer burocracia na empresa dele. Ele só faz saúde, segurança e trabalho por três motivos. Primeiro, pela contabilidade. O contador exige que ele tenha realmente um cumprimento da série B, seja transmitidos os eventos de violência social, seja gerenciado os colaboradores. Segundo, por um cliente maior que exige documentação dele, né? Cobra dele o desempenho voltado para a saúde, segurança e trabalho. E terceiro, caso aconteça um acidente, caso aconteça uma fiscalização ou uma perícia de trabalho. Esses três motivos, esses são os objetivos do cliente. Ele só faz segurança para ele não ter esses problemas. Ele não tem um processo trabalhista, ele está de acordo com a contabilidade dele e perante um cliente ele possa vender. Por esse motivo. Então, pensando nisso, eu como engenheiro de segurança de trabalho, como técnico de segurança de trabalho e também como empresário, eu tenho que entender a cabeça do cliente. Você também tem que entender a cabeça do cliente para que você possa converter mais. Eu tenho que garantir a segurança jurídica. O que é isso? É não deixar dar merda. Eu proteger o meu cliente para não dar merda. Eu não deixar ele tomar uma notificação, o processo ser paralisado, a atividade ser paralisada, o fiscal chegar lá e fechar a empresa. Eu não quero que isso aconteça, porque se ele fechar, eu vou perder a minha consultoria. Então, parou. Não quero isso. Então, como é que eu vou fazer, Angel? Como é que eu vou garantir essa tal de segurança jurídica do cliente? Vão ser bem práticos e eu quero que isso seja prático aqui também. O que você vai fazer a partir de agora sendo CLT, engenheiro de segurança, técnico de segurança, tecnólogo ou seja consultor, prestador de serviços? Você vai pegar todas as normas regulamentadoras de 1 até 87, saltando algumas que foram revogadas, né? Condensar isso, pegar item por item dela, de cada uma que seja aplicada a você e fazer um índice de conformidade ao seu cliente. Como é que eu faço isso? Meu amor de Deus, eu não estou entendendo nada. Você vai fazer o seguinte. Pega lá, item 1.1. Vou dar um exemplo aqui. Você precisa fazer, elaborar e deixar pronto, executado o inventário de riscos, o plano de ação para o seu PGR. Ok, feito. Ah, não. Está em andamento. Ah, não. Não se aplica para mim. Ok, passa. Segundo, eu tenho que elaborar um plano de resposta e emergência. Vamos lá. Tenho que dar treinamento de VNR1, seja. Vamos lá. Eu vou ver o quanto de conforme e o quanto de não conforme e o quanto de não aplicável eu tenho. E no fim disso tudo, das 37 normas, as que são aplicáveis. O seu negócio, o negócio que o cliente já fala assim, olha, nós estamos aqui com 30% de conformidade, 50% de conformidade, 80% de conformidade, ou, voltando, sendo mais pessimistas, falar das não conformidades. E qual que é o nível de não conformidade que eu tenho? Qual que é o nível de risco de cada um? Se eu não tiver o PGR, o que isso me causa? Se eu não tiver um plano de resposta e emergência, o que isso me causa? Se eu não tiver um controle adequado de treinamentos, o que isso me causa? Cada um tem um surpreso, concorda comigo? Então você vai fazer isso e vai levar o seu cliente. Vai falar assim, olha, o seu nível de maturidade, de conformidade, em cima dos requisitos legais, que são as normas argumentadoras, a gente pode expandir isso, tá? E não fique só preso nas NRs. Mas comece trabalhando por elas, que assim você vai ter um exercício muito bom para mostrar a conformidade. E assim, você aumenta, vai aumentando, o nível da segurança jurídica do seu cliente, trabalhando principalmente nas NRs 15, e NRs 16. Depois você trabalha as outras com mais tranquilidade. Então dessa forma, você vai mostrar para o seu cliente o nível de conformidade que ele tem e vai propor as ações. Olha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que tratar essas ações para que assim a gente consiga desenvolver uma segurança jurídica maior para a sua empresa e chegar ao 100%. Nunca vai chegar, mas você vai chegar bem próximo disso. Assim, o seu cliente vai entender por quê. Ele tem que cumprir. O objetivo dele é executar. Como ele está contando com você para resolver os problemas dele, você tem que deixar o mínimo de falhas possíveis. E assim, você vai aumentar o nível de segurança jurídica. Então, você não vai vender saúde e segurança do trabalho para o seu cliente. Você vai vender conformidade. Você vai vender garantias de segurança jurídica que não aconteçam. Processos trabalhistas, não aumente realmente os acidentes, ou enfim, processos sejam controláveis e gerenciáveis voltados para a saúde do tempo do trabalho. Dessa forma, com certeza, o seu cliente vai enxergar você melhor e vai valorizar a partir do momento que você entrega ações para ele. Não fica lá. Ah, tem que elaborar o PGR. Ah, tem que fazer a ficha de IPI. Ah, tem que entregar o IPI. Ah, tem que ter treinamento. Não, gente. Segurança jurídica. Tem que fazer. Porque se você não fizer, você vai na NR28 e verifica qual que é o nível da multa que você vai receber se você não cumprir aquele item. Faz esse teste para você ver como é que o seu cliente vai entender de fato quão valoroso é a sua atividade dentro da empresa dele. Beleza, pessoal? Queria deixar isso para vocês. É muito importante você pensar nisso. Poucas pessoas falam sobre isso, mas eu estou trazendo essa pauta aqui porque é uma pauta bem interessante para a gente discutir e colocar em prática de fato. Beleza? Depois deixa aqui embaixo que você realmente fez esse cálculo, essa porcentagem de nível de conformidade. Se você não faz e se você quer saber um pouco mais sobre essas informações, eu tenho um grupo lá no Telegram chamado Engenheiro Consultor onde eu faço informações nas áreas de BME de qualidade e segurança. Só se apertar aqui embaixo que tem o link que você cai direto lá e tem um histórico muito bacana de informações que eu já trago para vocês e para as pessoas que estão lá. Beleza? É só apertar aqui embaixo. E é isso, pessoal. Espero que tenha deixado bem claro o que é realmente segurança jurídica. Espero que isso tenha em prática e espero você deixar seu comentário aqui embaixo. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.